Lembrai-vos que vos pertenço, Eterna Mãe, Senhora Nossa. Guardai-me e defendei-me, Como filha toda vossa. Testemunha do virado, Do Senhor do mundo inteiro, O indígena, Sônia Maria, Nosso Espírito Santo deu, Do Brasil aparecida, Mãe do rei sofreu em tu, Tu te sentes em pertença, Pela graça do amor, Pela graça do amor, Que vivemos neste tempo, A vitória do teu Filho, Nossa vida boa dele, É sinante eterno brilho, Do Brasil aparecida, Mãe do Cristo redentor, Tu respendes em pertença, Pela graça do amor, Pela graça do amor, Orangamos a verdade, Quem tu portas, Sô Maria, Mãe do rei sofreu em pertença, Pela graça do amor, A palavra que liberta, Pela graça do amor, A palavra que liberta, Pela graça do amor, A palavra que liberta, Pela graça do amor, 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 Pela graça do amor,